Você investe em Netflix, Apple, Facebook, Amazon e outras empresas internacionais? Não? Pois bem, você deveria estar muito atento aos investimentos lá fora. E se você não está convencido, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui a oportunidade que você está perdendo. Então, bora para o conteúdo. Você já deve estar se perguntando, poxa, como é que eu invisto então em Netflix? Como é que eu invisto em Amazon? Como é que eu invisto no Facebook? É o Facebook? Se você quiser utilizar um dialeto americanizado, com sotaque sofisticado. Se você já está pensando em quais empresas você vai investir seu dinheiro lá fora, calma, fica calmo, tá certo? Tem algo muito antes disso, muito antes que você tem que pensar primeiro. No quê? Na sua alocação estrutural. Você vai falar, pô, que coisa chata, hein, meu? Vai falar de alocação estrutural quando é para falar de investimento no exterior? Calma, pô. Você vai ver que faz sentido o que eu estou falando. O que é alocação estrutural? Os percentuais que você vai definir para cada classe de ativos dentro da sua carteira de investimentos. Então, esse aqui é o seu patrimônio total, que forma a sua carteira de investimentos. Então, por exemplo, quanto que eu coloco em renda fixa? Quanto que eu coloco em renda fixa, né, que a gente chama de dinâmica, pré-fixado, indexado da inflação? Quanto que eu coloco em ações Brasil, fundos imobiliários, investimentos internacionais, alternativos? E por aí vai. Então, isso é alocação estrutural. Você fala, pô, Gui, isso aí é chato pra caramba, hein? Não quero pensar nisso, não. Não quer pensar nisso? Pois olha só. A Oktri, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, fez um estudo ao redor de vários países, verificando qual que era o principal fator responsável pelo resultado das pessoas, da carteira de investimento das pessoas, ao longo do tempo. E ela chegou a uma conclusão, isso incluindo estudos de vários países por décadas. 80% a 90% do resultado de uma carteira de investimentos vem do fato de você definir uma boa alocação estrutural. Então, você definir, poxa, bem o que você vai investir ao longo do tempo em renda fixa, nos pré-fixados, indexados da inflação, ações, fundos imobiliários, ações internacionais e assim sucessivamente. O que as pessoas focam? As pessoas focam no que a gente chama de seleção de ativos. Então, qual ação eu vou colocar na minha fatia de ações? Qual fundo imobiliário eu vou colocar na minha fatia de fundos imobiliários? Qual é o ativo de renda fixa? Eu vou colocar aqui na minha fatia de renda fixa. Isso aqui corresponde a mais ou menos 20% dos resultados que você vai obter ao longo do tempo na sua carteira de investimentos. Então, as pessoas focam 80% de energia aqui, até 90%, algumas pessoas até 100% na seleção de ativos. E o que isso vai trazer de resultado para ela? 20% do resultado dela vai ser explicado por isso. E ela dedica quase toda a sua atenção na seleção de ativos, quando ela deveria focar a sua atenção, energia e montar uma boa alocação estrutural, que é isso que vai trazer de 80% a 90% dos resultados da sua carteira ao longo do tempo. Por que você está falando de alocação estrutural? Porque o primeiro fato importante quando a gente fala de investimentos internacionais é você entender que investimentos internacionais não são oportunidades pontuais, mas eles devem fazer parte da sua alocação estrutural. Ou seja, devem estar dentro da sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Não é porque agora é moda, é porque está todo mundo falando de investimento internacional que você deve ter na carteira, não. Você deve ter na carteira. Não só devia ter já, né? Como deve ter agora e deve permanecer com exposição em ativos internacionais ao longo dos próximos meses, anos e décadas. Você vai entender mais o porquê. Mas, Gui, quanto da minha carteira, do meu patrimônio, eu preciso ter em ativos internacionais? A gente aqui da Speech fez vários estudos, isso desde junho do ano passado, a gente levou alguns meses, pensando na melhor alocação estrutural para você que mora aqui no Brasil e investe seu dinheiro aqui no Brasil. Então, a gente fez estudos com as diversas classes de ativos que nós temos aqui no Brasil. E a gente chegou a uma conclusão que 20% da sua carteira de investimentos deve estar em ativos internacionais. Ou seja, estão em moedas estrangeiras. Então, seu dinheiro está exposto à variação do preço dos ativos lá fora, em cada um dos países, tá certo? Então, 20% da sua carteira. Pô, Gui, tenho 10 mil reais. Devo investir lá fora? Sim. Poxa, com 2 mil reais você já consegue ter uma carteira muito eficiente lá fora. Só nos Estados Unidos? Não, você consegue ter em vários outros países ao redor do mundo. Poxa, mas será que eu não vou investir da pior maneira? Porque eu tenho 2 mil reais só. Será que eu não vou acessar os piores veículos de investimento? Nada disso. E você vai entender o porquê. Mas antes de mais nada, 20% do seu dinheiro deve ficar em ativos internacionais. Primeira objeção das pessoas quando eu falo isso é o risco. Pô, Gui, mas investir em ativos internacionais é algo muito arriscado e muito sofisticado. Eu estou começando a investir agora, estou começando a entender o que é renda fixa, o que são ações, e isso vai trazer um risco para a minha carteira. Esses ativos vão balançar demais. Vou acabar me assustando, não vou entender o que está acontecendo. E acabou vendendo ali meus investimentos, resgatando meus investimentos, no pior momento. Você não acha que vai acontecer isso, Gui? Olha só, eu acho que não. Sabe por quê? Os ativos internacionais, eles têm algo muito interessante, que a gente chama de descorrelação. O que é descorrelação? Descorrelação é quando os ativos, eles tendem a apresentar uma direção contrária a outros. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os ativos brasileiros apresentam mais ou menos essa variação aqui na linha branca. Enquanto os ativos internacionais, eles tendem a apresentar um movimento quase que contrário. Por que que isso acontece, né? Então, dá uma olhada. Quando a gente está falando em ativos brasileiros, que são capazes de trazer um resultado legal para a gente, que atraem o maior interesse, e obviamente a gente precisa ter exposição na carteira. A gente está falando do quê? A gente está falando, basicamente, de fundos imobiliários. A gente está falando de ações aqui no Brasil, de empresas brasileiras. E a gente está falando de títulos de renda fixa, que são os pré-fixados, os indexados à inflação, que são os IPCA+. E todos esses aqui apresentam um ponto em comum, que é o quê? Volatilidade. Volatilidade é aquele balanço, né? Aquele chacoalhão que os ativos apresentam ao longo do tempo, a variação de preços. Bons fundos imobiliários, boas ações, bons títulos pré-fixados e bons títulos indexados à inflação, eles apresentam, obviamente, variações, mas ao longo do tempo eles apresentam valorização. Então, apesar deles estarem balançando, conforme a gente consegue ver nesse gráfico branco aqui, eles vão se valorizando ao longo do tempo. Aí tem gente que fala, poxa Gui, eu não aguentaria essa movimentação aqui, ver o meu dinheiro aqui 10 mil reais, cair para, por exemplo, 7 mil reais, eu não ia aguentar, Gui. Poxa, não dá, cara. Para mim, investir em fundo imobiliário, ações, pré-fixado, IPCA+, eu ia ter um ataque de pânico, porque, poxa, ver as coisas balançando, caindo, tanto assim eu não ia aguentar. Imagina só ter ativos internacionais na carteira. Agora, dá uma olhadinha em como os ativos internacionais tendem a se comportar com relação aos investimentos aqui no Brasil. Dessa maneira, mais ou menos. Então, quando os ativos brasileiros estão apresentando uma desvalorização, você observa uma tendência de maior valorização nos ativos internacionais. O inverso é verdadeiro. Quando os ativos brasileiros estão performando bem, normalmente a sua parcela de ativos internacionais não está indo tão bem. E assim sucessivamente, só que observe só que interessante. Ambos têm a tendência de se valorizar ao longo do tempo. Vai falar, tem coisa aí. Alguma coisa está estranha. Como assim, Gui? O Brasil aqui, os ativos brasileiros, as ações ficam olhando o que acontece lá fora e tomam um movimento contrário? Não dá, né? O que está acontecendo? Seguinte, pessoal, olha só que importante. Quando você investe lá fora, nos Estados Unidos, isso a gente pode estar falando em ações, isso a gente pode estar falando em ativos de renda fixa, isso a gente pode estar falando em fundos imobiliários lá fora. Só nos Estados Unidos, Gui? Não. E em qualquer outro lugar do mundo. Quando a gente está falando em investimento internacional, a gente está falando em investimento que está o quê? Atrelado ao dólar. Ou ele está atrelado ao dólar ou alguma outra moeda, tá? Mas basicamente ele está atrelado ao dólar. E olha só, quando a gente tem alguma crise no Brasil, seja ela política, econômica, institucional, o que acontece com o movimento das ações? O que acontece com o movimento dos fundos imobiliários? O que acontece com o movimento dos títulos pré-fixados e dos IPCA a mais? Normalmente, quando a gente tem uma crise política, econômica e institucional no Brasil, esses ativos aqui são conhecidos por serem os ativos de risco, né? Tem volatilidade, eles apresentam uma desvalorização relevante. Teve uma crise econômica no Brasil. Ações? Teve uma crise política no Brasil. Ações? Fundos imobiliários, tudo que está aqui? Poxa, Gui, uma crise institucional. Poxa, queda no preço desses ativos. Só que quando a gente tem algo nesse sentido, tem um aumento da oferta desses ativos, né? Investidores não querem ficar em ações, em fundos imobiliários, em pré-fixados, IPCA a mais, esses caras se desvalorizam. Só que quando você tem esse movimento, crise política, econômica e institucional, você tem a fuga desses ativos e a busca por um outro. Que outro? Por um seguro. Quem que é o seguro? O dólar. Então, normalmente, quando você tem uma queda relevante desses ativos, causado por uma crise política e econômica ou institucional no Brasil, você tem uma elevação do dólar. E lembra que as suas ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa, que estão lá fora, estão o quê? Atrelados ao dólar. Então, se você tem uma ação da Netflix nos Estados Unidos, vamos supor aqui, você tem uma ação da Netflix nos Estados Unidos, e você tem lá 100 dólares, vou colocar aqui, né? 100 dólares em ações da Netflix. Poxa, hoje o dólar está mais ou menos 5 reais. Então, você tem, basicamente, 500 reais de patrimônio em ações da Netflix. Vem uma crise política, econômica e institucional, tudo junto no Brasil, fez com que as ações, fundos imobiliários, pré-fixados e IPCA a mais, se desvalorizassem pra caramba. Sua carteira lá, você vê o restante da sua carteira despencando. O que isso tem a ver com a Netflix? Nada. O que aconteceu no Brasil, fica aqui no Brasil. Não vai afetar de maneira relevante a Netflix, e o preço da ação não vai oscilar por conta disso. Certo? Certo. Só que, nesse nosso cenário hipotético, o que aconteceu com o dólar? Ele saiu de 5 reais e foi pra 6. Ou seja, agora você não tem 500 reais em ações da Netflix. Você tem 100 dólares, que se você transformar pra real, vão significar que o seu patrimônio investido em Netflix subiu de 500 reais e foi pra 600 reais. Uma valorização de 20%. Por que, Gui? Porque a ação da Netflix se valorizou? Não. Porque a moeda que o seu ativo estava atrelada subiu de valor, o dólar. Então, seus ativos internacionais têm o poder de te proteger contra crises que acontecem única e exclusivamente no Brasil. Por isso a importância de ter exposição em ativos internacionais. Isso não funciona só pra quem é brasileiro, pra quem é brasileiro. Isso funciona pra quem é brasileiro, pra quem é argentino, principalmente, pra quem é chileno, pra quem é colombiano, pra quem é americano, pra quem é francês, pra quem é alemão, pra quem é japonês e pra todas as pessoas no mundo. Se você tem todos os seus investimentos expostos a uma única economia, a do seu país, você pode diversificar o máximo da sua carteira possível. Você pode pulverizar a sua exposição. Você pode achar que você está sem risco nenhum, mas você está correndo um risco relevante. Que risco que é esse? É o chamado risco geográfico, tá certo? Se alguma coisa dá problema no seu país, se o seu país entra em convulsão econômica, política, institucional, o seu dinheiro pode estar aplicado da melhor maneira aqui. O seu patrimônio vai sofrer. Então é só a gente observar o que está acontecendo, por exemplo, agora recentemente, com os ativos argentinos. Quem tem aplicação na Argentina, seja em ações, em títulos públicos e tudo mais, está vendo o seu patrimônio se desvalorizar. E a pessoa pode ter feito a melhor alocação possível dentro da Argentina. Mas a Argentina está com uma inflação superior a 100%. A taxa de juros abaixo disso. Então quem investe em títulos públicos está perdendo dinheiro, está perdendo poder de compra, inclusive no mercado acionário, em qualquer outro mercado que está minguando cada vez mais. Isso já aconteceu em outros países, como Venezuela, Rússia e alguns outros ao longo da história, tá? Então é importante que você diversifique o risco geográfico. Você vai falar, Agui, isso não vai acontecer, pô. Isso acontece uma vez a cada século. Não, acontece mais frequente do que seria desejável. Mas é importante dizer que esse é um risco de ruína. Significa que, poxa, se ele se materializar, vai prejudicar muito a sua vida, a da sua família e dos seus amigos. Então por mais que a probabilidade dele ocorrer seja ínfima, é bom a gente estar preparado para que ele ocorra. Então aquela frase, espere o melhor e se prepare para o pior, funciona muito bem aqui. Diversifique com o seu risco aqui geográfico, tá certo? Você vai falar, Agui, o investidor americano, ele diversifica? Sim, o investidor americano que está na maior economia do mundo, em uma das economias mais produtivas do mundo, que tem o poderio militar mais avançado do mundo, tem aproximadamente 15, 20% do seu patrimônio fora dos Estados Unidos. Você que está no Brasil, não tem seu dinheiro lá fora em países desenvolvidos? Não faz sentido. E por que eu estou ressaltando tanto esse ponto de investimentos internacionais, a necessidade? Porque hoje, na média, o brasileiro, a brasileira, tem apenas 0,5% do seu patrimônio aplicado fora do país. Então é urgente que nós atuemos para mudar esta situação. Vou fazer uma analogia para você entender a importância de investir lá fora, como é que isso pode diminuir o seu risco, ou seja, a volatilidade do seu patrimônio, dos seus investimentos, e aumentar o retorno da sua carteira. Vamos supor que você, aqui, tem uma loja de sorvetes no Brasil. E ela fica na Avenida Paulista, olha que beleza. Só que uma outra pessoa, ela tem uma loja de sopa, a especialidade dela é sopa na Avenida Paulista também. Do outro lado da avenida, você sempre vê a pessoa lá, dá o tchauzinho e tudo bem. O que acontece? Aqui está um gráfico do ano. E esse ano aqui, ele começa em janeiro, e ele acaba, obviamente, como todo ano, em dezembro. E aqui você tem vários meses. O que acontece? Acontece que sua loja de sorvetes, ela vende bastante aqui no verão. Só que começa a chegar outono, começam a reduzir a demanda para o sorvete, já começa a fazer aquele tempinho meio frio, demanda por sorvete começa a cair, chega o inverno, o negócio vai quase a zero. E aí no final do ano, quando volta a esquentar, ali em setembro, outubro, novembro, volta a esquentar, demanda por sorvetes voltam a subir. É contrário isso daqui da demanda por sopa. Da pessoa lá na frente, na rua, na Paulista, tem uma loja de sopa. O que acontece? Janeiro. Já tomou sopa em janeiro? Se você já tomou, você sabe que não é legal. Tomou por, poxa, necessidade, não por vontade. O que acontece? Pô, a demanda ali da pessoa, da loja, as vendas da loja ali de sopa no verão, é muito baixa e começa a aumentar quanto o tempinho vai se friando. Ali no inverno, poxa, estourou, né? Tá vendendo pra caramba a sopa, caldo verde, caldo português e lá vai, tudo que tem, né? Só que aí no final do ano começa a esquentar, a receita aqui começa a cair de novo. E aí você, poxa, tem uma volatilidade da receita alta, porque nos meses de primavera, verão, você fatura bastante, nos meses de outono e inverno, você fica ali, ó, com o faturamento bem baixinho. E a pessoa da sopa tem o movimento inverso. O que acontece? Ela tem ali no verão uma receita bem baixa, só que no inverno a receita fica alta. Você chega lá e chama ela um dia, fala, ó, vem cá, vamos discutir um negócio aqui. Que tal a gente fazer o seguinte? Fecha a sua loja lá. Vem pra minha loja aqui. A gente vai fazer o seguinte, uma loja que chama SS, sorvete e sopa. O que vai acontecer? Nossa receita vai ser uma só. O que vai acontecer aqui, ó, no verão, quando a gente tiver bombando, as temperaturas estiverem altas, a gente vai vender sorvete. Quando o tempinho estiver esfriando, a gente vai começar a vender sopa, ó. Pra quê? E quando estiver escaitando de novo, a gente volta pro sorvete. Pra quê? Pra nossa receita ter uma estabilidade muito maior. Então nós dois juntos, sorvete e sopa, temos uma estabilidade da receita ao longo do ano muito maior do que nós dois separados. Além do que, a gente vai reduzir vários gastos fixos, né? Vai reduzir o aluguel da sua loja, alguns funcionários, água, luz, energia, ai, tudo seguro, seguro incêndio, vários burócracos, imposto pra caramba. Vamos ter tudo, essas linhas de despesa, uma só. Então a gente vai reduzir o risco, a volatilidade da nossa receita e vamos aumentar o nosso lucro. O que você faz quando você tem os seus ativos aqui no Brasil, seus ativos nacionais, e coloca ativos internacionais? Você basicamente juntou a loja de sorvete com a loja de sopa. Você reduz a volatilidade da sua carteira e aumenta a sua expectativa de retorno, porque historicamente os ativos internacionais, principalmente as ações, entregaram e devem continuar entregando, segundo projeções de grandes bancos e instituições financeiras, resultados maiores, melhores do que os ativos de renda variável aqui no Brasil. Então, se agora você não se convencer que você precisa ter ativos internacionais na sua carteira, aí eu vou embora. Muito obrigado pela sua atenção. Se você quer saber como montar uma carteira eficiente com esses 20% aí do seu dinheiro, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu vou te dizer como você separa essa grana que está investida lá fora nos Estados Unidos e o melhor, as melhores maneiras de investir lá fora. Um abraço e até a próxima. e até a próxima.